E você sempre foi criativa desde pequena pra montar seus looks? Sempre. Ontem, antes de dormir, eu me peguei pensando em como eu me vesti e como as pessoas me olhavam com relação àquilo. Então, os meus amigos sempre falaram assim, eu lembro de você por conta do seu All Star Vermelho. As pessoas compravam uma roupa, principalmente a gente que não tinha dinheiro, então sempre comprava um acessório que desse pra combinar com tudo, né, os basicões. E na minha infância, adolescência, eu fui a menina que comprou um tênis inteiro laranja. Inteiro laranja. As pessoas olhavam praquilo e falavam, minha nossa senhora, o que aquela menina tá pensando? Inteiro, tipo, todos os detalhes, costura. Tudo, tudo laranja. Eu não sei se a minha irmã e minha mãe vão lembrar desse tênis, mas eu comprei ele e eu usava ele com uma blusa vermelha. Então, eu já fazia umas combinações muito diferentes. E você tinha quantos anos? Ah, em torno de uns 13 anos, mais ou menos. Pré-adolescência, já era toda estilosa. Errando muito, né? Muito. Eu não sei se aquilo... Aquilo vinha... Eu gostava de ser diferente. Eu gostava... E até hoje é isso, né? Eu me visto... E uma característica muito importante no meu vestir é mostrar um tanto de criatividade, um pouco de diferença. E lá atrás era isso. Era uma criatividade um pouco saindo do padrão. Mas me vestia ali, tava tudo bem. Eu gostava de ser diferente. Eu gostava de ser mais essa... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.